Vai começar a segunda pareia nos momentos que os refletores já estão acesos. Vai dar saída o time de Verde Limão que venceu a primeira pareia. Muda o time de Laranja, só não o goleiro. Além da Marcos Piupiú no apito, autoriza o alto bola rolando na segunda pareia. Danielson trabalha com o Júlio Baiano para a grande sujar no campo de defesa. Tenta escapar da marcação, batendo a metade do gramado. Ismael pede para a Fera Tonhão lavar o rei dos lançamentos. Sai da marcação do Maguinho, tentando dar o lasco, recor para Fabinho, Fabinho para a Tonhão. Dá um tapa, chega, Eduardo entregou para Rafael. Estão pedindo o toque, estão pedindo o toque e foi no grito. Estão pedindo o toque do Zaqueu, do chute do Rafael. Falta perigosa a favor do time de Laranja. Pareia já na metade do gramado. Diz que o toque foi em volta do Ontario. Diz que o toque foi em volta do Ontario. O capitão Thiago Silva do Parque parou o jogo. Está parado o jogo. Vai ter uma reivindicação. Ah, sim, segue o jogo. Tonhão já recebe, dá um seco em cima do... Em cima do Daniel, só toca para P do Dinamite. Manda para o campo de ataque e Fabinho recebe. Tonhão na metade do gramado. Vai soltar a patada. Turma e que as palmas, o goleiro! Marco Rogério na frente do Gabigol do Parque tentando atrapalhar a visão do goleiro. Tem lateral a seu favor. Cobre o Gabigol. Recupera o Zaqueu. Marcação de dois. Tenta escapar da marcação. Sede o lateral. Lateral para o time. Lateral para o time de verde-limão no campo de defesa. Ganhou o lateral de graça. Toca para o Zaqueu. Tenta mandar para o campo de ataque. Leva vantagem. O trapaça a metade do gramado. Aí não tem ninguém. Sede o lateral. Opa, deu reversão. Reversão. Magnata João Guilherme. Magnata João Guilherme, como auxiliar do jogo, deu reversão a favor do time de laranja. Cobou o lateral de forma inadequada. O Dr. Rafael Opede Fuma trabalha já com a ferramenta. Dá um tapa de primeira na direita com o P do Dinamite. Abre, recupera, agressa. Chega, P do Dinamite corta. Mas chega quem chega é Gledson. Para a Maguim. Para a Danielson. Chega, Rafael Opede Fuma, craque do jogo da última pareia. Da última pelada. Toião faz o corta-luz para Fabinho que bate no Gledson e cede escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Corre dos lançamentos. Lançou. Na boca do gol. Gabigol. De cabeça. Tiro de meta. E o Marco Rogério já está com o couro na mão. Ele trabalha com o Gledson no campo de defesa. Sofre a forte marcação do Toião. Vamos ver quem chega para ajudar. Danielson toca. Abre o compasso. Ótima visão de jogo do Danielson para o Saquio. Zé que o P doado na metade do gramado. Dá uma de treino para o Danielson. Olha Ismael. Olha a tabela. Estou sentindo o cheiro do... Vai, Maguim. Vai, Maguim. Tocou. Foi errado para Pedro Armar com um ataque para o time de laranja. Já manda para o Toião. Dá uma de treino já na metade do gramado. Chega. Doado acaba com a festa. Lateral para o time de laranja. Cobrado para o rei dos lançamentos. Toião que toca na esquerda para Pedro. Dinamite para o Toião. Toião na zaga central para a zaga... Na zaga na quarta zaga para a zaga central com o Luan. Vindo do Chelsea para jogar na pelada do Dupac para César. Jogador vindo do Chelsea, Luan. O Thiago Silva Dupac para César. Olha essa paçoca sendo entregue. E pilha ali de fundo do chute do Ismael. Dá uma vezinha para frente, Luan. Tiro de meta. Quase que Andréas Pereira fazia escola hoje no Parque da Cidadania. Tiro de meta do chute do Ismael. César toca para o capitão Thiago Silva Dupac. Manda para o campo de ataque. Manda para o goleiro Marco Rogério. Apenas proteger em tiro de meta. Vai repor o couro. Vai repor a bola em jogo. Mas vamos ver para quem. A rata atualizada. Manda para a metade do gramado do domínio Eduardo. Já no campo de ataque. Tendo escapado do Rafael. Que recua para César. César dá uma canelada de pé esquerda para Pedro Dinamite. Escapa da marcação do Júnior Baiano. Manda para o campo de ataque. Maguinho dá uma canelada na bola. E cede o lateral. Lateral para o time de Lanja. Fabinho na 10 na cabeça. Tem o Gabigol do lado. Vamos ver se ele levanta a placa. Botou. Na boca do gol. Marco Rogério Soberano sobe. Já liga o contra-ataque. Luan faz o corte. Vai pegar César. Pode pegar que está na tua mão. Pedro Dinamite faz jogar o Twitter com o Luca Gabriel. O Gabigol do Paca. Na metade do gramado. Toca para a tolhão. Abre na esquerda. Furou. Vai levar a vantagem. Chega a marcação do Zaqueu. E corta a coeficiência. Sai da marcação de dois. Já manda para Danielson. Na metade do gramado. Tem o Ismael sozinho. Não tem perdimento não. Recua para Zaqueu. Tem gente pedindo bola. Chega Fabinho. Chega Pedro. E para fazer o corte. Não saiu não. Não saiu não. Arma o Pedro. Arma o contra-ataque. Fabinho. Eu estou sentindo o cheiro. Chega Greciu que corta a coeficiência. E o Maguinho já liga para a metade do gramado. Agora o Danielson tem toda a resposta. Chega o Tonho e corta. Saiu não. Saiu não. Saiu não. Já manda para o campo de ataque. Toca para Fabinho. Agora não saiu. Segundo a cursa. Vai o Magnata João Guilherme. Concorda comigo. Toca para Rafael. O pé de fuma. Toca errado. Agora tem dois. Custa dois. Chega Luan. Tiago Silva no parque. Jogador do Chelsea de seleção. E chuta para tiros de meta. Marco Rogério já manda para o campo de ataque. Para Ismael. A bola quica na frente dele. E cede o lateral. Cansou Ismael. Cansou Ismael. Deve ter cansado. Doutor Rafael. Cobou o lateral para Pedro Dinamite. Pedro Dinamite. Toca para Luan. Que vai tentar ultrapassar metade do gramado. Toca para seu irmão mais velho. Luca Gabriel. Tabela Contanhão. Abriu no Rafael. Ele é canhoto. Recebe na direita. Cruza. É parada. Estão pedindo pênalti. Estão pedindo pênalti. Pedro acaba com a festa. Estão alegando um toque dentro da área. Tiro de meta para Marco Rogério. O aleatora. Estão pedindo pênalti. Só depende do hábito. Mas segue o jogo. Júnior Baiano. Toca para Daniel. Seu quinta passa é metade do gramado. Pedala para cima do Pedro. Sai do Pedro. Vai Maguinho. Dentro da área. Passa debaixo das pernas dele. O Luan corta. Ele tem o doutor Rafael. O pé de fuma. Mas prefere papel do dinamite. Toca na metade do gramado. O doutor Rafael. O pé de fuma. Dá uma rosca na bola. Tira o Marco Rogério de Canela. Dominando no peito o Rafael. Bota para Tonhão. Já estou sentindo o cheiro do primeiro gol da pelada. O primeiro foi 0 a 0. Rafael tenta cruzar de direita. Bate no Gredson na 44. Lá escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver que sobe o doutor Rafael na 8 na cabrança. Rafael na cabrança. O filho do seu cacá com a dona Luísa. Passa na área. Bota na boca do gol. Olha o toque de primeira. Braço. Bola no final. Foi tudo, Tonhão. A fera Tonhão no desvio do Fabinho. Engana o goleiro e bota no fundo do babante. 1 a 0 é o primeiro gol da pelada da tarde. Isso porque a primeira pareia foi 0 a 0. O primeiro gol com bola rolando 1 a 0 para o time de laranja. Agora o time de verde de mão está na sofrência. Estava mandando no jogo. Estava mandando no jogo. Gabigol com o Fabinho. O Tonhão desvia do Marco Rogério que não pode fazer nada. E bota no fundo do babante. Gredson já não manda para o campo de ataque. Corta. Luan Thiago Silva do Parque jogador do Chelsea de seleção brasileira. Acaba com a festa. Lateral para a do lado. Agora o time de levantar do prejuízo. Zaqueu diz amado. Já recua Gabriel para o campo de defesa. Agora passa a metade do gramado. Abre no gabigol. Pedro está pedindo. Já estou sentindo o cheiro do segundo. Rafael. Bolação. Bola. No final doutor Rafael do seu cacá da Dona Luísa. O pé de forma. Na oito. E bota no fundo do babante. Dois a zero. E bota o time de verde e limão para sentar uma vez. E apenas a primeira vez também. Um minuto depois do primeiro gol. E bota o número dos finais da segunda pareia. Dois a zero. E bota o número dos finais da segunda pareia. E bota o número dos finais da segunda pareia. E bota o número dos finais da segunda pareia. E bota o número dos finais da segunda pareia. E bota o número dos finais da segunda pareia. Obrigado.